No meu ponto de vista, eu vi o que o professor Ranieri tem nos falado, que ninguém é invencível. E esses 12 jogos de vencibilidade não significam muita coisa para nós. Nós queremos sempre estar vencendo, somando, independente de adversário, clima ou resultado. Agora é colocar a cabeça no lugar, descansar o pouco tempo que temos, porque no fim de semana já tem uma parte difícil de trabalhar para que possamos voltar com a vitória. Sim, sim, com certeza eu acho que estávamos com o controle da partida, fizemos uma boa partida, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, vacilamos em uma parte difícil que não pode errar. Agora é continuar trabalhando, corrigir os erros e continuar somando, continuar somando. Voltamos com o nosso objetivo, que era o título, a vitória queríamos também, mas não veio. Agora tem a cabeça no lugar, a tranquilidade de saber que ninguém é imbatível. Nosso grupo é bom, nosso grupo é forte, mas uma hora nós iremos perder e estamos preparados para isso também.